A nossa equipe está nesse momento ao lado do Sr. Itervaldo, que vai passar algumas informações a respeito de um golpe que acabou acontecendo no seu estabelecimento comercial que fica localizado na Praça Santa Terezinha. Sr. Itervaldo, conta um pouco pra gente como foi que o senhor desconfiou que essa nota seria falsa. No momento não fui eu, eu sempre fico na portaria. Quando ele chegou, ele me puxou a nota de 100 reais original, me deu, pagou a entrada e foi lá pra baixo e bebeu como os outros voos dessem pra beber. Aí anjou umas meninas pra lá, pra ficar na mesa deles, se ficou não sei, se estava com ele também não sei. Aí uma das meninas foi lá e passou uma nota de 100 reais falsa e a primeira passou. Viu? Aí no instante, não demorou muito, acho que não chegou nem a beber a cerveja direito, veio outra nota de 100 reais falsa. Por azar, a minha mulher foi entrando na hora no bar e reconheceu a nota. Aí chamou as meninas, disse, minha filha, essa nota é falsa. Aí pegaram a outra e é falsa. Aí quem foi que teve? Me chamaram lá na portaria. Então eu disse, o que foi a mulher? Olha aqui essas notas. Eu disse, bicho, filha, essas notas são falsas. Mas estava com as meninas aí. Eu disse, minha filha, quem foi que Deus está matando pra vocês? Ela disse, rapaz, é um cara conhecido. Eu disse, minha irmã, pois você é um cara conhecido, vai buscar ele lá pra nós resolver aqui, pra deixar isso aqui por aqui mesmo, porque isso aqui é casa de polícia. Porque não é só uma, é duas. Viu? Então bora deixar ele por aqui mesmo. Ela ficou assim, a outra chorou logo. Eu disse, rapaz, isso aqui vai sobrar pra vocês. Vai chamar o cara, aí foi buscar. Quando o nome não foi buscar, foi entrando no portão pra nós conversar particular, eu olhei, disse, viste, cara, o Braga, de Guégua, cara, fiquei assim, o Braga. Aí eu disse, pô, tá bom, esse Braga, cara, essas duas notas são falsas. E ele, dando uma de criança, perguntando, o que é? O que houve? O que é que tem aí? Qual foi? Eu disse, não, Braga, para de estar querendo tribiar aqui, que essas duas notas são falsas. Se as meninas foram atrás, foi de tu. Se não fosse tu, ela ia atrás de outra pessoa. Foi tu que deu a nota pra ela. Uma passou, tu mandou no instante, vinha a outra. E a outra, por azar, a minha mulher foi entrando no bar e conheceu. E chamou as meninas e perguntaram pra menina quem tinha passado. E quem passou, no instante que é tu que tá aqui, conversando com a gente. No caso, esse Braga seria o Braga Safadão, né? Sim, senhor. No caso, foi ele. Aí, no instante, eu chamei de particular, pra nós resolver, pegar as duas notas e rasgar. Ele achou, dizia, que ele queria os 200 reais dele, que eu queria estar ganhando ele, porque eu ia ficar com os 200 reais dele. Aí eu disse pra ele, cara, essas duas notas são falsas, cara. Pra tu não voltar de novo a ela no bar, cara. Se tiver com essas meninas, pode vir com outras pessoas de novo, que tu vai dar. Não, porque é bom chamar a polícia, que eu quero meus 200 reais. Ele disse, tudo bem, quer pra chamar a polícia, então bora. Aí, ia passando uma viatura, a força tática na hora, caiu os 100. Ia passando a força tática na hora, aí eu fui, paremos, chamemos. Aí eu disse, olha, senhor, eu peguei aqui a nota. Eu peguei aqui a nota de 100 reais, entreguei a mão dos três policiais que estavam ali na viatura. Os três olharam direitinho, de um pro outro, aí confirmou que a nota era falsa. Eu digo, olha, Braga, confirma pro policial que a nota é tua. Ele, não, a nota é minha. Confirmou pro policial que a nota era dele. Ah, no entanto, eu fiquei assim, porque não conduziram ele, deram a nota de 100 reais na mão dele pra ele rasgar, e ele rasgou. Ele não se contentou, no domingo veio na minha porta, me agredi com socos e palavras, viu? Só não me agrediu mais, porque tinha um parente dele que trabalha lá de segurança na praça, contou ele, viu? Eu fiquei assim, cara, tu tá todo errado na minha porta, me agredi com socos e palavras, cara. Eu não quis desmigrir tua imagem não, cara, tinha meio particular, pra nós conversar, pra mim rasgar a nota, pra ficar ali. Você se achou, então, o todo sertão, bateu o peito que era pra chamar a polícia. Eu chamei a polícia, né? Por entanto, não sei por que a polícia não te conduziu, porque tu tava constrangindo a lei, cara. É duas notas de 100 reais falsas, tu tentou passar. E ele ainda não achou por bem toda essa situação, tentar atrasar um trabalhador, né? E ainda foi lá e ameaçado. Com certeza, por isso que eu estou aqui. Porque se ele não fosse, no dia seguinte, na minha porta, me agredir, eu não estaria aqui na porta da delegacia fazendo um B.O. contra ele, que tá aqui feito o B.O. e a nota de 100 reais falsas. Qual o pedido que o senhor faz agora nesse momento? A paz que a justiça agora aqui vai ver o que vai fazer. Porque a minha parte eu já fiz. Fui prestar um B.O. contra ele e a nota de 100 reais falsas vou entregar na mão do delegado, que acabei vir a ele. Conversou com o senhor Ittervaldo a respeito de toda essa situação que teria acontecido aqui em uma casa de eventos conhecida como Las Vegas Bar aqui na Praça Santa Terezinha. E o pedido que agora a gente faz junto a ele é que a justiça possa tomar as devidas providências a respeito desse caso. Porque notas falsas como essa estar circulando no comércio da cidade só prejudica os trabalhadores. Obrigado. Obrigado.